Um homem atirou contra três jovens dentro de um bar em Campo Grande, mas a história é surreal. Sabe o motivo? Ele não gostou que os rapazes convidaram um morador de rua para beber uma cerveja com eles. Uma das vítimas está internada em estado grave. Caio Alex conta pra gente, Rodô. A tentativa de homicídio aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste, no último domingo. Três jovens foram baleados quando estavam em um bar que fica na estrada do Guandu do Sena, depois de jogar em futebol. Chegamos nesse bar, passou um mendigo lá, um cartador de lata, essas coisas. Resolvemos chamar ele para comer uma carne do churrasco, ele pediu um copo de cerveja, a gente deu. Aí o pessoal que estava lá, esse pessoal que fez o disparo em cima da gente, não gostou da presença dele. E foi pra cima dele, queria bater nele, não sei se chegou a bater. E jogou ele, nós queríamos jogar ele na churrasqueira, acesa, que eles estavam fazendo churrasco. E eles não deixaram. De acordo com os amigos, Felipe dos Santos, de 21 anos, Daniel Vitorino, de 28, e Anderson Reis, de 29, se desentenderam com um homem que atirou neles. Nessa que eu fui acertado, eu caí no chão e não consegui ver o que aconteceu com a instante dos meninos. Que foi baleado, só escutei os tiros e na hora que ele pegou o caminhão dele, jogou em cima do pessoal. Dos três, Felipe é o caso mais grave. Ele está internado aqui no CTI do Hospital Municipal Albert Schweitzer. Foi baleado na barriga e no peito. E de acordo com a equipe médica de plantão, ele corre risco de morte. Felipe, segundo amigos, teve duas paradas cardíacas na última segunda-feira. E meu amigo está entre a vida e a morte, sabe? É muito, muito difícil, porque todo mundo gosta dele. Entendeu? Está todo mundo mal, todo mundo mal. Daniel foi atingido na barriga e também está em estado grave. Anderson, apesar de ter sido baleado nas costas, gravou um vídeo mandando essa mensagem. O que eu estou fazendo aqui? Momentos antes de ser baleado, Felipe postou uma foto com o morador de rua em uma rede social com o dizer. Abre aspas. Só porque o cara é mendigo e tenta fazer dinheiro na rua, eu não vou tirar foto com ele e beber? Todos nós somos ser humano. O crime está sendo investigado pela delegacia de Campo Grande. Algumas testemunhas já prestaram depoimento. A polícia corre atrás para tentar identificar o homem que efetuou os seis disparos contra as vítimas. A gente só quer justiça, só quer que esse cara apareça, que ele pague, o que ele fez. Porque não é fácil assim, você chegar, você atirar, você esquecer que o povo tem família. É muito difícil uma pessoa podre de espírito chegar, fazer isso com as pessoas e sair impune disso, sabe? Sair livre, como se nada estivesse acontecendo. Sair livre, como se nada estivesse acontecendo.